O governo federal entregou hoje 33 ambulâncias do SAMU no Ceará. Com esses novos veículos, o resgate urbano de vítimas de acidentes de trânsito ou emergências médicas vai ser agilizado. A entrega ocorreu no Palácio do Planalto, onde o presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, se encontraram com o governador do Ceará, Eumano de Freitas. Segundo dados do Estado, essa nova iniciativa faz parte do plano de 100% de cobertura dos 183 municípios cearenses por unidades móveis preparadas para emergências e salvamentos. O presidente Lula reforçou a importância de prestar apoio à população cearense. Uma das coisas mais importantes que nós fizemos para diminuir o tempo em que uma pessoa acidentada vai de local de acidente ao hospital. A gente, por um fato, que por causa da diminuição, da quantidade de minutos que a gente conseguiu diminuir, a gente tem salvado muitas vidas de pessoas que poderiam morrer no trânsito. a gente eu não die de direção. A gente, por um fato, que por uma pessoa acidentao,